Que o bullying é um problema grave, é um crime, nós já sabemos. E as crianças autistas estão entre as principais vítimas desse crime. Então nós precisamos ensinar a elas como devem se proteger. Tenho cinco dicas que podem ajudar. Bora? Oi pessoal, meu nome é Maíra Gaiato, eu sou neurocientista, psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e autismo. E se você gosta desse conteúdo, já deixa logo um joinha, se inscreve aqui no meu canal. Mais de 70% das crianças autistas já foram vítimas de bullying no Brasil. Esse dado é muito sério e tem relação direta com os altos índices de ansiedade, pânico e depressão em autistas, que também são alarmantes. E os pais precisam se capacitar para ajudarem seus filhos nesse quesito. A conscientização sobre bullying não pode ser só na escola. Então as minhas dicas de hoje são especialmente para os pais. Coisa simples para fazer em casa e ajudar sua criança a se proteger do bullying. Vamos às dicas? A primeira dica é saber identificar possíveis sinais de que seu filho é vítima de bullying. Essa é uma tarefa mais difícil para as famílias de autistas, porque eles têm essa dificuldade de compreender as situações e de relatá-las depois. A comunicação é um pouco difícil. É importante prestar atenção tanto aos sinais físicos, como hematomas, arranhões, machucados, quanto em sinais comportamentais e emocionais, como tristeza, pesadelo, choro excessivo, irritabilidade ou agressividade. Às vezes a criança fica assim e a gente acha que ela está chata, que é birra dela, e na verdade ela está tentando expressar uma angústia, um sofrimento. Só que a comunicação social no autista é diferente, é alterada. Se você perceber qualquer alteração, você vai fazer duas coisas. A primeira é entrar em contato com a escola imediatamente para entender o que está acontecendo. E a segunda é a minha próxima dica, que é ensinar com recursos concretos o que é bullying. Isso pode ser feito por meio de imagens, historinhas, mostrando cenas de filme. Essa dica é muito importante, porque os autistas têm dificuldade em reconhecer essas situações. Se você mostra na sua casa uma imagem que ajude o seu filho a fazer esse link, essa conexão entre o que ele está vendo na imagem e o que ele está passando, já é um ótimo avanço. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo para você imprimir e colar em algum lugar aí na sua casa, na parede, na geladeira ou na porta. Tem que ser uma imagem simples, com um X bem grandão, para ficar bem visual e concreto para o autista. Porque se você só explicar, é muito abstrato, envolve muitas figuras de linguagem, que às vezes eles não estão preparados ainda para interpretar. Então nós desenvolvemos esse material, que é para você usar aí na sua casa. E é interessante mostrar o que pode e não pode fazer com o coleguinha também, para a criança ter o bom e o ruim bem concretos na imaginação dela. A criança aprendeu que é bullying? Está conseguindo identificar isso e passar para você? Próxima coisa então que você vai ensinar para ela é como ela deve se afastar de quem estiver fazendo isso com ela. De novo, use recursos concretos para ensinar esse afastamento. Um livro, um filme, uma história social, fazer simulações, teatrinha em casa. Ensine ela a se afastar e procurar um adulto imediatamente. Chame o seu marido, a sua esposa e faça esses teatrinhos. A dica número 4 é estabelecer um sinal para ela dar toda vez que ela estiver sofrendo bullying na hora. Vocês podem fazer um gesto específico com as mãos, ou escolher um objeto que ela possa mostrar como um sininho, uma pulseira, uma lanterna. Escolha um sinal e a criança já aprendeu a usar? Aviso o professor, a diretoria e a equipe multidisciplinar. Ó, se ele mostrar essa pulseira vermelha, por exemplo, quer dizer que tem alguma coisa errada. Me ajuda a verificar, por favor. Tem que ser algo chamativo, concreto, fácil, que comunique isso de uma forma bem direta. Abanar a mão, fazer um sinal assim de alarme com a mão, um gesto, qualquer coisa. A minha quinta e última dica é, estimule ao máximo as habilidades sociais do seu filho. Como que você vai fazer isso? Chamando amiguinhos para irem em casa, indo em eventos, indo na casa de pessoas, mudando a rotina, levando o seu filho para fazer situações que sejam de interação social, mesmo que isso seja difícil para ele. Ele precisa praticar, ele precisa se expor junto, claro, com você cuidando, mas ele precisa ter oportunidades de aprendizagem e de vivências para que ele possa discriminar o que é legal e o que não é legal. Então não vá só em lugares que você sabe que ele vai ser protegido, que vai dar tudo certo. Vá em lugares também que ele se arrisque, para você poder usar essas situações como exemplo concreto para ele. Quanto maior a habilidade do seu filho de interagir, socializar e principalmente entender essas dinâmicas sociais, mais fácil será para ele entender quais situações são boas ou ruins. Treinar as habilidades sociais não é só conversar e se comunicar. Isso também engloba reconhecer e compreender expressões faciais, captar as pistas que as pessoas dão e soltam durante as conversas, ver e entender quando uma pessoa está desconfortável ou está sendo muito invasiva. Esse treino de habilidades sociais não contribui só para a proteção contra o bullying, mas para o desenvolvimento do autista como um todo. Falar de bullying é super difícil, mas é o que nós temos que fazer para proteger nossas crianças. Não esqueçam de baixar o arquivo do recurso visual e mandem esse vídeo para outras famílias que precisam desse material também. Se você tem outras dicas que podem ajudar, por favor, coloquem aqui nos comentários. Espero ter ajudado com as minhas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.